Nós vamos agora ao Estúdio 2, saber as últimas notícias da capital e do interior com Igor Taques. Bom dia, Igor. Boa tarde, aliás. Boa tarde, Antero. Boa tarde a todos que estão assistindo a TV Pantanal, o programa Preto no Branco, nesta terça-feira. Antero, eu começo com a informação também sobre a reunião de ontem entre os partidos da oposição. Você começou o programa de hoje com a informação em primeira mão da confirmação do senador Jaime Campos como candidato na chapa da oposição. Os sites de Cuiabá ainda não trazem essa informação. Os sites trazem a seguinte informação, Antero, que a oposição não descartou o PR, mas se vier é sem fechar o Senado, ou seja, que possivelmente o candidato mesmo é o Jaime Campos. O site Olhar Direto, por exemplo, diz que o prazo estipulado, como você disse no início do programa, foi mesmo dia 26, ou seja, até o dia 26 define se o PR vem ou não para a oposição. A informação partiu do porta-voz desse grupo, que foi o prefeito de Lucas do Rio Verde, Otaviano Piveta, do PDT. Piveta disse ainda que o bloco de oposição deve contar com um total de 14 partidos, o que significa quase 10 minutos de tempo de televisão. Dentre esses partidos, os novos partidos, você citou aí o PT e o PTB e também participaram da reunião ontem o PRP, o PSC e o PT do B. O site Folha Max traz a informação que os partidos da oposição exigem, como uma condição sine qua non, que o PR deixe os cargos do governo para aí sim começar a conversar de forma oficial com esses partidos. Portanto, colocaram mais uma cláusula aí para esta conversa, que seria o PR abrir mão de todos os cargos do governo e também sem a garantia de ter a disputa majoritária para o cargo de senador. É isso que está rolando aí nos sites, Santero. Uma outra informação, o Detran cria uma nova taxa e uma empresa de São Paulo vai faturar R$ 75 milhões. Informação que vem do site Folha Max, que a partir do mês de junho, os interessados em renovar ou tirar a primeira CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, vão ter que desembolsar para uma nova taxa, o valor de R$ 104. É que o Detran aqui de Mato Grosso fez um pregão presencial para contratar uma empresa que vai fiscalizar e monitorar as aulas práticas para quem for tirar a carteira de motorista. Ao todo serão 720 mil testes aqui nos 141 municípios, que daria esse total aí de R$ 75 milhões no contrato com a empresa de São Paulo. O presidente do Detran aqui de Mato Grosso, Eugênio Destre, confirmou a criação dessa nova taxa e, segundo ele, a medida é para monitorar as provas e é uma determinação, uma exigência do Conatran, o Conselho Nacional de Trânsito. E, para finalizar, uma última informação, Antero, que a gente já comentou ontem no programa Opinião, que hoje voltou em apenas 30 dias para começar a Copa do Mundo. E os três principais jornais de Cuiabá, a Gazeta, Diário de Cuiabá e Folha do Estado, trouxeram matérias falando sobre isso. A Gazeta, por exemplo, abordou as declarações do governador Silvão Barbosa comparando Cuiabá a Paris no que se refere à mobilidade urbana. E disse que o trânsito continua caótico e o clima da Copa ainda não chegou nas pessoas, nos habitantes aqui de Cuiabá. O Diário de Cuiabá trouxe uma abordagem sobre o Ministério Público do Trabalho, que emitiu 160 autos de infração apenas na Arena Pantanal, devido à irregularidades lá no canteiro de obras. E também o Jornal Folha do Estado, que destaca que a Copa vai começar daqui a 30 dias, com grandes obras inacabadas, dentre elas o aeroporto e centro oficial de treinamento, FanFest, trincheiras e o VLT, que não estarão prontos para a Copa. Então, análise geral dos principais jornais, faltando apenas 30 dias para a Copa, Antero. Muito obrigado, Igor. Tem algumas coisas que eu disse ontem no programa Opinião? Aliás, a TV Pantanal está com uma programação regional, às 8h20, às 9h20, o Everton Pop. E das 9h20, às 10h20 da noite, o programa Opinião. E nós dizíamos ontem exatamente desses fatos inéditos que acontecem em Cuiabá. Cuiabá é a única das capitais brasileiras que os centros oficiais de treinamentos construídos para a Copa do Mundo não vão ficar prontos para a Copa. Quer dizer, o centro oficial de treinamento da Copa só ficará pronto depois da Copa. Que beleza, né? Como diria o narrador Milton Neves, do Sport TV.